A Arlinda era casada com o Aragão, mas o coração dela tinha outro dono. Meu surtão. Minha favorita. Uma paixão que ardia até ser apagada pela ira do marido. Só que o fio dessa traição já estava dentro dela. Essa criança pode ser uma berça. Pra mim, ele vai ser sempre uma maldição. A Arlinda criou Gabriel escondendo dele o segredo de sua origem. Tu me parece muito feliz, meu filho. A senhora é. Mas quando essa verdade for desenterrada, uma tragédia pode reviver. Eu tenho uma coisa importante pra lhe dizer. Sexta depois do Globo Repórter estreia. Amor te ama.